A nossa fé, a nossa busca, é realmente amar e sentir a presença de Deus em nossas vidas. Nós temos a grande graça de celebrarmos nesse dia a festa de São Paulo. Pedindo bênçãos sobre todos nós. Pedindo bênçãos, repito, sobre a Mariana. Pedindo bênçãos para as pessoas que hoje celebram os seus entes queridos. Pedindo bênçãos para aqueles que celebram como a Mariana, como a vida, como o casamento, como a família. Pedindo bênçãos para os nossos empreendedores nesta segunda-feira, dia da pastoral do empreendedor. Nosso novo de oração, orando com poder. Nós temos a grande graça de encontrar esse conforto, esse consolo, na presença de Deus. Vós, todos desintegrados, neste edifício que tem como fundamento os apóstolos. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se para nós a pedra do nele. E o edifício está construindo. Contém, para falarmos muito sobre as duas colunas, pedra e palco. Basta a gente olhar aqui no nosso altar. Mas se a gente também olha para as colunas da igreja, nós vamos ver o nome de cada apóstolo. A de São Romé está lá, a última coluna, que deveria estar acesa, a lama, mas o estado que o ventilador não deixa. Vem junto da última porta, perto da lei do oração e o carístico de Jesus. Este edifício é a igreja, casa, sustentada pelos doze apóstolos, as colunas da igreja. Quem gosta de construção, sabe muito bem esse linguagem. Imagina a trevinça desse banco. Se eu não tiver enganado, são trinta e dois metros. É uma trevinça bem robusta, uma trevinça bem desafiadora, para a engenharia. Mas só o peso de essas trevinças estão lá, como nós. Por isso, meu irmão e meu irmão, passamos por problemas, passamos por dificuldades, passamos por problemas. Olha aí a nossa enfermagem. Olha aí tantas famílias hoje se lembram dos seus ex-queridos. Ontem mesmo, na missa das dez e quinze, não me enganaram, ou foi doze de novembro, uma moça adolescente, que abraçou aqui, bem aqui na frente, e chorava com os meus amigos. Há seis meses, seu pai faleceu, e ela não consegue entender. Não é necessidade a voltar, ela não consegue entender. Por quê? Porque na sua casa, porque na sua família, porque na sua escola, porque como era tão jovem, adolescente, um menino de treze anos, doze anos. Padre, eu não tenho pai. Isso é um dor terrível, padre. Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Lógico, a gente acolha, a gente ama, a gente ama, dá um carinho, um suco, uma fortaleza, mas o que mais eu posso fazer a não ser caro de fé? Aqui, se eu é, presente conosco, eu dei o seu fim, a pouco faz, a todas as pessoas. E é aquela coisa que a gente sabe que não se apaga, mas nós temos fé. E por isso, hoje, o Senhor vai dizer para nós, em meio a toda essa dor, em meio a toda essa angústia, em meio a todo esse desejo que nós temos de não passar por essas coisas, e tantas outras que a vida nos sofreram. Por isso, nós somos integrados nesse difícil espiritual, onde os apóstolos são para nós essa base. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, e que por todo mundo, a todos, chegarem para o Evangelho. Para a construção, através da Palavra de Deus, encontrar essa graça, encontrar essa bênção, encontrar essa resposta do Céu. Quantas vezes o Lúcio nos dizia ontem, ao fazermos a verdura do Céu. Não estou pregando, que o nosso Deus está aqui somente para fazer milagres, mas nós precisamos das finças de Deus. Nós precisamos dos favores dos céus. Nós precisamos das respostas que vem dentro. E hoje, então, a gente vai ver um dos dois, fracos como nós. Senhor, se eu não tocar, se eu não ver a marca dos prédios, eu não sou capaz de acreditar. Ao sábado, o Dias, Jesus permite a intergraça de poder viver e colocar o Santo Dio. E ainda diz para ele, agora faz experiências da ressurreição. Mas felizes são aqueles que são capazes de ver, tocar e sentir sem a necessidade física. Que é totalmente precioso. A fé nos meus irmãos.